Alô, comunidade do ICL Notícias! Falamos diretamente da nossa redação em São Paulo, terminando aqui de aprontar as manchetes, as chamadas que você assiste daqui a pouquinho. Falamos de São Paulo, mas com todos os olhos voltados, é claro, para o Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, dia 6 de maio, o sol voltou a brilhar em várias partes da capital gaúcha, só que a tensão continua em Porto Alegre. A água segue a subir em bairros importantes, obrigando ao deslocamento da população. No interior do estado, aí sim, a água já começa a baixar, mas brotam cenas terríveis que nós vamos mostrar daqui a pouco, ao vivo, aqui no ICL Notícias, segunda edição. ICL que está lá, no Rio Grande do Sul. Eloísa Vilela acaba de chegar a Canoas, na Grande Porto Alegre, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes. E nós vamos agora conversar com a Eloísa Vilela. Dois terços da cidade de Canoas foram destruídos com essa enchente. E o prefeito da cidade disse hoje, para quem ainda não acredita em crise climática, que pode vir aqui fazer um tour para ver de perto o que aconteceu. Daqui a pouco, a Eloísa Vilela volta com mais informações, ao vivo, aqui no ICL Notícias, segunda edição. Agora, outros destaques com o nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Rastro de destruição no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Sobe o número de mortes e desabrigados vítimas das chuvas. A repórter Eloísa Vilela traz as últimas notícias ao vivo de Canoas, uma das cidades mais atingidas. Estado de emergência. Ajuda chega de avião em meio a temor de mais tempestades e prefeito faz apelo contra o negacionismo ambiental. Uma capital isolada. Porto Alegre tem aeroporto fechado. População sofre com falta de água e energia. Realidade paralela. Em meio a tragédia, fake news e desinformação se espalham nas redes sociais. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você que está chegando agora. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. A gente traz mais destaques aqui nesse início de programa. Daqui a pouco a gente vai receber o nosso convidado, Valério Pilar, que é professor titular do Departamento de Ecologia da URGS para falar sobre agronegócio, meio ambiente e como tudo isso está relacionado com essas fortes chuvas e as tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. O uso das fake news também como estratégia. A gente conversa com o André Graziano, da nossa equipe, e também Cacá, advogado criminalista. E tem uma história muito curiosa, Chico Sá, que é sobre a Madonna doando milhões para o Rio Grande do Sul. É verdade isso? Gabi, todos os portais deram essa notícia agora, Globo, Zero Hora e mais outros noticiários, né? Que ela teria doado 10 milhões. A doação teria sido feita ali na surdina, em segredo. Ela não queria tornar espetáculo a própria doação depois daquele show realmente espetacular no Rio de Janeiro. Muito bem. Rodrigo Viana, a situação continua muito grave, né? Falta água, falta muita coisa, tudo. Pois é, Gabi. E eu diria que nesse momento em Porto Alegre, claro, está faltando energia, está faltando internet em muitas regiões. Agora, o maior drama, e sem ela ninguém vive, e é quase que uma ironia, se não fosse uma tragédia completa, é que no meio das enchentes está faltando água, água potável. Hoje o maior drama em Porto Alegre é a falta de abastecimento de água. Há muita doação sendo feita, muita gente de várias partes do Brasil se mobilizando, mas há um tempo para que essa água chegue até a capital gaúcha, principalmente, onde há uma grande concentração, claro, de pessoas sem água potável. Várias estações de tratamento entraram em pane em Porto Alegre. Só tem duas funcionando. E mesmo assim, em condições precárias, por causa da falta de energia e por causa da entrada de água suja nas estações. Então, é um caos completo. Porto Alegre vai vivendo com a falta d'água. Eu conversei hoje, durante a tarde, com a moradora de um bairro de classe média, de elite mesmo, em Porto Alegre. Petrópolis, lá em Porto Alegre. E ela me disse o seguinte, eu guardei água da torneira enquanto ainda tinha água na caixa do prédio. Moro num edifício. Tinha água na caixa do prédio, guardei um pouquinho para beber. É a única água que eu tenho. Por quê? Supermercados em volta já não têm água. E eu estou falando de um bairro de elite, hein, gente? Estou falando de um bairro de elite. Supermercados em volta não têm mais água. A turma correu, Chico, e fez estoque, sem pensar no que poderia acontecer com os outros. Então, não tem água no supermercado. As caixas d'água já se esvaziaram. Ela disse, aqui no meu prédio não tem mais água. Não posso mais cozinhar. Estou guardando água da torneira que guardei em umas garrafas para beber. Não sei quanto tempo isso vai durar. E é um drama. Normalmente, a gente via esse tipo de tragédia no litoral de São Paulo, na Serra Fluminense, em várias partes do Brasil, que é atingir os pobres. Os ricos quase sempre moram em situação privilegiada, onde enche muito nas baixadas, moram no alto. E onde desbarranca tudo, moram em situação mais tranquila. Dessa vez, não tem salvação individual em Porto Alegre. A classe média está aprendendo a duras penas, vai estocar água, vai durar o quê? Cinco dias? Seis dias? Sete dias? Não vai ter água na cidade. O prefeito de Porto Alegre deu entrevista agora há pouco para a Globo e disse, não tenho como garantir o abastecimento d'água. E quando chegarem esses galões, que a gente está vendo que estão sendo doados, a aeronáutica está levando, o exército, tem gente se mobilizando de todo jeito. Quando chegarem, eles vão para os abrigos, certo? Vão para os abrigos, eu espero, né, Chico? Onde estão os mais necessitados? A classe média que está nos prédios e achou que ia se defender e tal, que estaria imune, vai ter que entrar na fila para buscar água. Porto Alegre vive um cenário de caos, parece aquelas séries apocalípticas. E infelizmente, além da falta de produtos, porque muita gente correu para se abastecer de maneira irresponsável, além da falta de produtos, olha lá a fotografia que nós temos, até do rapaz mostrando, isso aqui é um supermercado famoso lá de Porto Alegre, o Zafari. Prateleira vazia, não tem mais produto. E acham que vão ter a saída individual? A gente já tem informação de que, nesse momento, há grandes filas de carros, das pessoas tentando fugir de Porto Alegre, por causa disso. Já estão sentindo que não vai ter água, não vai ter comida, ou vai ter de uma forma caótica. Quem tem uma casa no litoral, em outro lugar, ou tem parentes, está correndo para onde puder. Daqui a pouco nós vamos mostrar, tem imagens de grandes congestionamentos, da classe média, principalmente, tentando sair de Porto Alegre. É uma situação realmente bastante dramática. Eu conversei também com uma professora do Rio Grande do Sul, ela me dizia o seguinte, que lá, aqui, essa imagem, essa imagem é de agora há pouquinho, obrigado, a nossa equipe conseguiu, isso aqui chegou agora há pouco, feito por gente lá de Porto Alegre, mostrando os grandes congestionamentos, agora, no final da tarde, para sair da cidade. Então, é uma cidade isolada, onde, inclusive, o aeroporto, a gente tem a imagem também, as fotografias do aeroporto, olha isso, gente, do saguão do aeroporto de Porto Alegre. Pelo menos, até o fim de maio, ele não deve voltar a operar. Uma situação terrível, olha aqui, as escadas rolantes, o saguão, onde, normalmente, se faz o atendimento dos passageiros. Mas eu dizia, conversava com uma professora, também, por telefone, em Porto Alegre, hoje, e ela diz, no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, todo mundo estuda na escola a enchente de 1941. Foi uma enchente que marcou, assim como no Nordeste tem os anos da seca, né, Chico, aquelas grandes secas, alguns anos são marcantes. Exatamente. Porto Alegre, 1941. Ela falou, todo mundo estuda a enchente de 1941. Aí ela me disse o seguinte, a enchente de 2024, provavelmente, ninguém vai estudar. Sabe por quê? Porque daqui dois, três anos vai ter outra. As pessoas estão se preparando para uma situação em que esta enchente de 2024 pode não ter sido a pior. Se não se fizer nada, se não se mudar a maneira de ocupar o solo. Porto Alegre tem uma situação geográfica muito complicada, depois nós vamos tratar disso, vamos conversar com um entrevistado que vem justamente, né, Gabi, falar disso, de como é que Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul sofrem muito, até pela posição também geográfica. Olha, na tarde de hoje, mais dois bairros centrais, históricos ali perto, inclusive, do Parque da Redenção, começaram a encher. Apesar da chuva ter parado, hoje foi até um dia de algum sol em Porto Alegre, mas os bairros Menino Deus e a Cidade Baixa tiveram água subindo rapidamente. Por quê? A estação de bombeamento que cuida desta região aqui entrou em pane. A prefeitura disse que teve que desligar porque havia risco de incêndio. Então, nos dois bairros, hoje foram vistas as pessoas, quem pôde ainda, quem tem carro alto, colocou as coisas no carro e saiu. Menino Deus e Cidade Baixa. Cidade Baixa é ali ao lado da Redenção, do Parque Farroupilha, parque famoso ali, que as pessoas frequentam em Porto Alegre. Então, é uma situação que vai se espalhando por toda a cidade. Já não é mais o centro histórico, já não é mais uma ou outra região ali na beira do rio. Vários e vários bairros vão sendo atingidos por esta cheia. O rio está mais ou menos estabilizado, mas estabilizado em um nível muito alto. E as estações de bombeamento vão entrando em pane. Diga, Gabi. Não, e vai demorar ainda para baixar totalmente essa água. Vai demorar. Tem gente falando em 10 dias. Tem gente falando em 10 dias para baixar a água que atinge Porto Alegre. Bom, estamos falando bastante da capital. No interior do Estado, começam a surgir algumas cenas realmente terríveis também. O pessoal que volta à região do campo, a água baixa. E aí, olha só esta cena. Aqui, olha, pela estrada, os porcos que morreram afogados. Morreram na enchente. Você falou em séries apocalípticas. Isso é uma cena de seriado apocalíptico. Apocalíptica. Parece cena de seriado apocalíptico. Aqui são corpos e corpos de porcos que foram deixados. Claro, as pessoas fugiram e morreram. Estão ali abandonados. Agora, você imagina, depois, para recolher tudo isso, Gabi, e as doenças que vão vir. As doenças, até você conseguir recompor. Bom, recompor os rebanhos. Não sei nem por onde essa turma vai começar, né? Mas recompor a própria condição de viver nessa área. Tem que recolher esses corpos. E, às vezes, era todo o capital que uma pequena propriedade investia ali nos porcos. Não tem mais nada. Se perdeu tudo na enchente. Tanto que o Rio Grande do Sul também declarou situação de emergência em saúde, né? Em saúde. Agora, doenças respiratórias, leptospirose, nervovirose. É um risco muito grande. Olha isso, Gabi. Essa cena aqui, gente. Se puder voltar aqui para o telão, olha. E eu via também. Isso aqui, cena... Olha, é uma propriedade inteira em que os porcos morreram afogados. É uma cena horrível. Aquela região ali, no Vale do Taquari, que tem as duas cidades estrela de um lado, agora me fala o nome da outra. Lajeado e Estrela. Aquela ponte, hoje, conseguiram restabelecer a passagem de pedestres e ambulâncias. A ponte está muito precária, mas começa a se restabelecer ali algum tipo de ligação. Uma situação muito, muito complicada. E, então, a gente tem o interior do estado, Vale do Taquari e outras regiões do estado atingidas, a capital Porto Alegre, Canoas, a cidade de Guaíba, a cidade de Eldorado, essas todas ali na Grande Porto Alegre. E, pela Constituição Geográfica, vai chegar problema também, vai ter problema também, em duas cidades importantes na Lagoa dos Patos, Pelotas e Rio Grande. A gente tem um mapa aqui para entender melhor. Olha, a gente mostrou esse mapa outro dia aqui. Vários rios aqui no interior do Rio Grande do Sul acabam desaguando aqui no Lago Guaíba. As pessoas chamam de rio, mas ele é um lago, Guaíba. Porto Alegre fica bem na beira do Guaíba. Então, hoje está cheio aqui, encheu Porto Alegre e encheram outras cidades menores que estão aqui do outro lado. O que acontece? A água vai escoando lentamente, porque, quando ela sai do Lago Guaíba, ela vai para a Lagoa dos Patos, que ela é quase fechada, ela tem uma pequena abertura aqui embaixo. Quando a maré está alta ou o vento está batendo, o vento sul, não deixa a água escoar e ela vai se acumulando. E aonde que ela vai se acumular? Em duas cidades que ficam aqui embaixo na Lagoa dos Patos, Pelotas e Rio Grande, duas cidades importantes do Estado também. Então, essa constituição geográfica, não é um rio, não é que nem Montevidéu, Buenos Aires, que o rio cai direto ali no oceano. Aqui cai primeiro num lago, depois numa lagoa, para depois ir para o oceano. É lento o processo e isso faz com que a água se acumule e vai invadindo outras cidades também. A gente tem uma imagem de Pelotas, alguns bairros de Pelotas já sofrendo com a invasão das águas. Se puder colocar aqui, olha, isso é em Pelotas hoje. Então, também já tem enchente na cidade de Pelotas. É uma tragédia que vai atingindo todo o Estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo para Canoas, que acho que é a cidade mais atingida na grande Porto Alegre. Mas antes de passar para Canoas, onde está a Heloísa Villela, a gente tem aqui a atualização, os números, os últimos números divulgados pelo governo do Estado. Então, subiu o número de mortes para 83. E olha, quem está lá no Estado disse que vai ser, infelizmente, muito mais do que isso. Tem vários, enfim, dezenas de desaparecidos, pessoas que não conseguiram escapar, não foram localizadas ainda. Então, 83 mortes, 111 desaparecidos, 364 municípios afetados, quase 130 mil desalojados em todo o Estado. Então, esse é o balanço do Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública. O balanço divulgado hoje, Gabi e Chico. É muito triste, para dizer o mínimo, né, Rodrigo? Essa situação, a gente acompanha o drama dessas famílias, dos desaparecidos e também das vítimas durante essa tragédia. Inclusive, você estava falando agora há pouco, né, Rodrigo, sobre como estava Porto Alegre hoje. Eu vou pedir mais uma vez para a gente colocar essas imagens aqui. Muita gente querendo sair da cidade, né? Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela essas imagens. Olha só, muita gente tentando deixar a cidade, né? Já que a gente tem o aeroporto sem funcionar, vai ficar até o final do mês, assim. Então, de fato, as pessoas, muita gente está tentando deixar a cidade. A gente vai, como o Rodrigo adiantou, conversar com a Heloísa Vilela na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, que é uma das mais atingidas pelas enchentes. A Prefeitura, inclusive, está avaliando que dois terços da cidade está embaixo d'água e tem mais previsão de chuva na quarta-feira. Portanto, depois de amanhã, a Heloísa Vilela está lá. Ela acompanhou as doações entregues pelo governo federal e também o envio de profissionais do SUS para atender a região, para dar um apoio para a população nesse momento. E ela acompanha também a situação das pessoas atingidas por essa tragédia. A Heloísa já está com a gente. Vamos chamar, hein? Aí, Helo. Boa noite, Helo. Boa noite, pessoal. Pois é, a situação aqui, para vocês terem uma ideia, eu desembarquei aqui na base aérea de Canoas hoje de manhã e a primeira coisa que eu notei, não tinha água no banheiro da base aérea, para você ter uma ideia do tamanho do problema. E isso é uma constante na maior parte da cidade. E eu fui agora no fim da tarde em um dos pontos onde vários voluntários estão usando jet ski, barco, para ainda entrar no bairro que foi mais afetado aqui, que é o maior bairro da cidade. É o bairro também onde mora uma porcentagem muito grande da população mais humilde. E tem um outro complicador, que tem disputa de facção, de tráfico de drogas. Então, é uma situação complicadérrima. Mas é um bairro muito grande onde mora muita gente. Inclusive, a Daniele Brito, que está aqui comigo, ela mostra, ela espelha uma situação que está acontecendo aqui para caramba. Se vocês imaginarem que dois terços da cidade foram destruídos, quantas pessoas trabalham em vários locais e estão sem abrigo. Então, é o caso da Daniele, que ela é funcionária aqui. A gente está no prédio da prefeitura, porque lá onde eles estão fazendo resgate, o sinal é horrível. Então, não dava para falar com vocês de lá. Mas a gente foi lá e hoje foi a primeira vez que ela voltou lá, né, Daniele? A casa dela ficou quase toda coberta. A gente mandou uma foto aí. E ela foi lá hoje ver. Foi duríssimo, né, Daniele? Mas ela continua aqui trabalhando, né? Sim, hoje foi a primeira vez que eu retornei lá ao bairro. Porque na semana passada, nós começamos a comunicar, eu trabalho aqui na comunicação da prefeitura de Canoas. Nós começamos a comunicar as pessoas para evacuarem, para saírem das suas casas. Muitas, infelizmente, não acreditaram, acharam que não seria algo tão grave assim, né? Consegui conscientizar meus pais, eles saíram cedo, saíram na sexta-feira. Então, quando eu saí de lá, ainda estava seco. E eu não consegui mais retornar, né? E hoje foi a primeira vez acompanhando a Eloísa lá. E a cena é muito, muito, muito triste, muito, muito cruel. Porque eu falo como uma canoense. Eu nasci nessa cidade. Eu me criei. Eu digo assim, a minha vida toda é no bairro Matias Velho. Então, tu olhar para lá, tu ver a escola que tu estudou, tu ver o posto de saúde, o próprio comércio, que tu vai todo dia naquele mercadinho que tu vai ali para comprar alguma coisa, a padaria que tu pega um pão. E não tem mais nada disso, sabe? Então, a cena é muito triste. E aí, junto com isso, as pessoas também te demandando muito, te perguntando muito, e tu tentando ajudar dentro do possível. Aqui eu tenho colegas que... Bom, a Eloísa viu que tinha um colega meu que também ficou sem roupa. Ele estava hoje com uma bermuda e um chinelo de dedo aqui trabalhando. E as pessoas nos perguntando, você tem que fazer algo. Só que a gente também está tentando emocionalmente, eu digo assim, fisicamente e emocionalmente nos estruturar para ajudar. Que nem ontem, quando eu soube que tu viria para cá, eu me dispus dentro do possível a receber vocês. E falei da realidade, porque eu acho importante vocês também saberem, ó, está difícil, vai ser difícil para trabalhar, vai ser... Estou sendo muito sincera, porque às vezes o pessoal chega aqui e é isso. É problema às vezes de conseguir uma conexão, que nem ali no bairro está muito ruim o sinal, horrível o sinal ali de internet. Então... É mais do que isso, né, Daliele? Assim, é difícil para tomar banho, não tem como tomar banho, é difícil de comer, é difícil de água potável. Então, está realmente, está faltando tudo aqui e as pessoas estão muito nervosas, porque não entendem, ah, como que não fizeram mais? Mas é um momento de uma emergência como a cidade nunca passou, né? Não, nunca passamos assim. Aqui em Canoas, a cheia mesmo que teve foi em 1941, eu até brinco, meus pais nem, nem meus pais ainda estavam aqui, e que foram feitos os diques, então os diques foram criados, baseados nessa cheia e pensa, essa água, ela ultrapassou esses diques, né? Então, ninguém esperava por isso. Aconteceu às vezes de encher da água de, ah, é boca de lobo entupida, coisa assim, e encher um pouquinho de água, digamos assim, de molhar os pés, não de ficar, né, tudo certo. Então, realmente foi, foi não, está sendo horrível, porque nós estamos aqui com os bairros, é o bairro São Luís, bairro Matias Velho, Harmonia, Mato Grande, Fátima, Rio Branco, que estão atingidos, e tem esse risco também no bairro Niterói, que é próximo ao rio Gravataí, que faz a divisa aqui de Canoas com Porto Alegre, e agora ainda, infelizmente, também Porto Alegre, várias áreas ali também já estão sendo, né, o pessoal está evacuando. Então, vocês pensam assim, Porto Alegre, região metropolitana, está praticamente inviável de se locomover, é o eixo principal aqui da região, né, porque as cidades se interligam, inclusive pelo trem, nós não estamos tendo funcionamento do trem ZURB, então o pessoal de Canoas não está conseguindo ir para Porto Alegre, de Porto Alegre também está tendo essa dificuldade de vir para Canoas, e fora as outras cidades ali, que são Leopoldo, também está horrível, está praticamente que nem aqui em Canoas, Novo Hamburgo também está muito complicado, porque tem toda essa questão que aqui nós estamos numa área mais baixa. Aqui, Porto Alegre e região metropolitana são as áreas mais baixas do estado, então toda a água que vem da região ali da serra e tudo mais acaba desaguando aqui e acaba ficando mais tempo represada, então essa água, a perspectiva, é que demore praticamente um mês ou mais aí, né. É isso que eu ia te perguntar, o prefeito falou hoje, olha o prazo que ele deu para essa água escoar, gente, fala para a gente. O prefeito comentou hoje um prazo de 45 a 60 dias para essa água baixar, então vai um tempo ainda, porque tem toda uma questão, o que acontece, que nem no bairro Matias Velho, depois que a água baixar e ficar no nível ali dos diques, como que a água que está abaixo desse nível vai sair, né, porque ele vai ter que pensar em formas de voltarem as bombas, né, porque o que aconteceu? As bombas estão submersas, né, as casas de bombas estão submersas, então pensar em estratégias, enfim, para bombear essa água que vai estar acumulada, então está sendo bem, assim, gente, é bem difícil tudo. Ou seja, né, ainda tem um longo caminho pela frente. Agora, como eu falei para vocês, a Daniela, ela estava aqui trabalhando enquanto esperava para entrar ao vivo com a gente, e ela tem uma porção de coisa para fazer ainda. Então, eu vou te agradecer por essa entrevista, por esse depoimento, por ajudar a gente aqui na cidade, apesar de tudo que você está passando, e a gente se fala mais tarde, eu vou dispensar ela, liberar ela, porque ela precisa trabalhar. Agradecemos aí a Daniela. Obrigada. Obrigado, obrigado pela disposição aí. A gente conversou com a Daniela e Brito, né, a Lu Vilela conversou com a Daniela e Brito, que trouxe o depoimento, né, Lu, obrigada mais uma vez por trazer a Daniela, para a gente ter uma ideia de como que as coisas estão acontecendo diretamente com as famílias, né, Lu? Agora, tem uma outra questão aí importante, né, que o presidente Lula, ele formou uma comitiva, né, com os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, para atuar no Rio Grande do Sul, e eles três sobrevoaram essas áreas afetadas ontem, depois participaram, inclusive, de uma coletiva com o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Como é que tem sido, Elu, essa união, né, do presidente Lula, esse diálogo do presidente Lula, as diferenças políticas, vamos dizer assim, como é que está essa história, né? O presidente Lula, inclusive, a gente já tinha falado a respeito disso, de que ele estava oferecendo todo o apoio para o governador Eduardo Leite, que começou postando nas redes sociais, que precisava de ajuda, logo na sequência, o Lula já ligou para ele, né, e isso foi muito divulgado, então eu queria saber como é que está essa questão política entre, principalmente, o Arthur Lira, né, que disse que não queria politizar a tragédia e tudo mais, enfim, eu quero te ouvir sobre isso, Elu. Eu acho que o presidente Lula deixou muito claro, porque, primeiro, ele veio com vários ministros, né, envolveu aí sete, oito ministros na primeira viagem que fez, e na segunda, ele fez questão de trazer os outros poderes, para não deixar dúvida para ninguém que essa tragédia aqui, que o Rio Grande do Sul está enfrentando, é um problema do país inteiro, e que todo mundo vai ter que fazer a sua parte para tirar o Rio Grande do Sul dessa situação. O prefeito aqui de Canoas hoje falou, eu não quero saber de que partido é o governador do Estado, o presidente da República, eu falo com todo mundo, a gente tem que conversar com todo mundo, porque a gente tem que resolver o problema das pessoas aqui de Canoas e do Rio Grande do Sul. E ele contou uma coisa que também achei interessante, que eu não sabia, é que a cidade de Canoas é a primeira cidade do Brasil que criou um índice, um centro de monitoramento de resiliência climática, porque eu perguntei para ele, mas como é que vai ser isso, né, assim, o senhor está falando da importância da crise climática, mas parece que tem muita gente que até hoje nega, ele deu uma resposta muito boa, que eu acho que a gente pode ouvir, e continuou no assunto, depois a gente pode continuar, mas acho que a gente tem essa fala dele aí, que eu achei muito pertinente. Vamos ouvir essa fala, então. Ainda não temos? Ainda não temos. Posso aproveitar, então? Pode, por favor. A Heloísa, a gente acompanhou a presença dela em Gaza, uma zona de guerra, né, há pouco tempo, né, não foi fácil chegar, em Gaza não, na Cisjordânia. Eu queria saber como é que foi a chegada aí, Helô, assim, a sua primeira impressão, né, o que você viu, se você conseguiu ver alguma coisa quando sobrevoou, você chegou no avião da FAB, né, que é o avião que está conseguindo chegar. Conta para a gente, assim, a primeira impressão, a sua chegada, o que você viu, assim, essas primeiras horas aí no solo no Rio Grande do Sul. Na sequência, Helô, temos as imagens, tá? Então, depois você pode chamar de novo e a gente vai colocar aqui. Tá, então, eu vim no avião da FAB e eu da janela já fiz algumas imagens, porque realmente você começa a chegar aqui perto de Canoas e você começa a ver um monte de áreas alagadas com aquela água muito barrenta, né, muito escura, dá para ver que alguns bairros realmente ficaram totalmente debaixo d'água e tem uma divisão aqui da BR, né, e da linha do trem. Um lado ficou mais seco e o outro, que é um pouco mais abaixo, né, um pouco mais baixo, né, um pouco mais profundo, completamente alagado, que é esse onde eu estive lá hoje. E eu vi aquela correria de gente para cima e para baixo, trazendo galão de gasolina, correndo para trazer um barco, levar um barco, tirar gente, socorrer, que ainda dá para socorrer. Tem muita gente que ainda nesse bairro todo alagado, que insiste em ficar em casa, apesar da casa estar ocupada, cheia de água até o primeiro andar ou o segundo, a pessoa está no último andar e resolve não sair. Então, também tem de tudo um pouco. Agora, me chamou muita atenção o fato da base aérea, que é o lugar mais seguro, assim, para você desembarcar. O aeroporto de Porto Alegre não está nem funcionando, está debaixo d'água, né, e a base aérea está operando. Tinha muita gente lá na base aérea procurando voo para sair. Então, esses voos da FAB que vêm trazendo mantimentos, doações de roupa, de calçados, como eu vi, 20 toneladas hoje disso tudo, eles deixam as coisas aqui e pegam essas pessoas e levam embora. Então, muita gente aproveitando para sair, fugindo daqui para São Paulo, para o Rio, para fugir dessa confusão aqui da melhor maneira possível. Agora, me chamou a atenção também a turma que estava dentro do aeroporto. Eu vim com um grupo grande da Força Nacional do SUS, que faz um trabalho incrível e que veio para cá justamente para formar equipes de médicos e enfermeiros. Cada equipe tem pelo menos um médico e um enfermeiro. Tem também o pessoal que dá assistência psicológica. E antes desse pessoal chegar, que eles vão se dividir, eles são socorristas, alguns deles fazem rapel, outros atendem dentro do avião ou do helicóptero. Ou seja, é o pessoal mais especializado que existe no Brasil. Essa Força Nacional foi criada em 2011 e é um pessoal que veio, então, para fazer esse trabalho aqui. Agora, na cidade, o que chama atenção é isso, é aquele desespero ali naquele lugar onde estão reunidos vários pontos de alagamento que estão reunidas as pessoas que estão tentando fazer resgate. e essa situação que todo mundo aqui está trabalhando, mas não tem casa, não tem onde tomar banho, não tem comida. Então, é assim, o rapaz que eu conheci logo que cheguei me contou do colega que está trabalhando, que perdeu a casa, que não tinha nenhuma muda de roupa. Nenhuma muda de roupa para trocar. Essas imagens, Luísa... Luísa, eu não sei se você tem retorno, né? Porque eu sei que as condições, às vezes, ao vivo... Não, eu não estou vendo. Você não está vendo, mas é assim, é a escada, enfim, o pessoal chegando, me parece que é a... Essa brigada do SUS, né? Essa brigada do SUS que você descrevia agora. Então, algumas dessas imagens que nós estamos vendo agora na tela foram feitas pela Heloísa Vilela, olha aí. O pessoal chegando lá em Canoas, né? Ela foi junto acompanhando uma parte, né? Das equipes governamentais que estão chegando lá para dar apoio. Importante a gente trazer essas imagens, mostrar... Uma enfermeira acabou de passar na tela. Era uma enfermeira, era realmente a equipe do SUS. Agora, a gente já tem uma outra imagem, que é daquela área, Luísa. Eu não sei se você já teve condição de ir até lá, né? Porque, enfim, a gente sabe, você chegou... Ah, essa aqui foi você que fez também, foi a Heloísa que fez também. Sim. Dos barcos, né? Aquela região onde chegam jet skis, os barcos que estão ainda trazendo gente que está lá no meio da cidade, às vezes ilhada em cima dos telhados. Virou uma espécie de um porto, só que é um porto no meio da rua, né, Lu? Se você puder descrever esse lugar para a gente... Exatamente. Você vem da via principal, que é a BR, e você vira nessa rua, ela tem uma ponte, e quando você começa a descer a ponte para entrar no bairro, que deveria ser uma rua de asfalto, você vê essa lagoa, que virou o bairro inteiro. E as pessoas estão na beiradinha dessa água, entrando e saindo de jet ski, de barco, do barco, eu vi barco em cima de carro, indo para lá. Assim, as cenas são realmente impressionantes. Vi gente se jogar nessa água aí hoje também, para ir tirar da água uma senhora que estava ali. Enfim, então, são essas cenas aí que vocês estão vendo. Isso tudo continua acontecendo. Chico. Ô, Elô, tomara que essa... que toda essa história sirva ao Artulira, ao Pacheco, na volta à Brasília, para... na hora das votações importantes, ligadas a causas do meio ambiente, como o desmatamento, como as questões indígenas, tomara que eles tenham levado esse ensinamento para a Brasília e parem com o negacionismo deles e das bancadas de extrema-direito, até mesmo da chamada direita conservadora. Não adianta chorar lágrimas em Porto Alegre, em Canoas, e voltar para Brasília, pautando aquelas votações, para acabar com tudo, para destruir a Amazônia, para acabar com o meio ambiente. Eu espero que essa turma tenha aprendido com essa visita a essa tragédia. Eu acho que é fundamental, porque a gente precisa dar uma resposta, como eu estava conversando com o prefeito aqui hoje. Não adianta um município se organizar para ter um índice de resiliência climática. O Brasil inteiro e o mundo inteiro, de fato, precisam se organizar para responder a esse problema da crise climática. E eu acho que a gente devia parar de considerar uma vitória quando a gente tem uma redução do índice de desmatamento. Vitória só vai ser quando a gente tiver um bom índice de reflorestamento. Sabe? A gente tem que começar a contar isso de outra maneira. Perfeito. Perfeito, Elô. A Luísa tinha falado naquela hora do prefeito, não sei se ela quer... Acho que está no ponto agora. A gente tem agora essa... O prefeito de Canoas, né? O prefeito de Canoas falando... Isso. Vamos ouvir, então. O que tem que acabar é... Eu vejo essas polarizações e tudo, né? Inclusive, vai questão climática. Não são mudanças climáticas, não foi só o real, né? Vai em mudança climática. Se alguém tem dúvidas, vejo o que aconteceu com o Canoas. Por exemplo, a gente tem uma cidade destruída ali. Quem projetaria isso? Quem acreditaria nisso? Nós, há uma semana atrás, nos reuniços eram aqui. E quem vai acreditar que aconteceria o que está a nossa luz vivendo hoje em dia? Bom, para quem está nos acompanhando somente por áudio, né? Eu recomendo que possa voltar, mas dando um resumo aqui, porque a gente legendou essa imagem do prefeito de Canoas dando uma declaração para a imprensa, mas basicamente ele estava respondendo a respeito da questão climática, né? Quem poderia imaginar que a gente estaria vivendo uma tragédia como essa? de chuvas intensas, né, Rodrigo? Não, e ele disse assim, se alguém quiser continuar na negação climática, eu sugiro que venha até aqui e veja o que está acontecendo aqui em Canoas. Esse prefeito é um prefeito do PSD, não é isso, Elô? Jair, o Jorge e o PSD. Enfim, é um prefeito... Exatamente. Exatamente. Ele falou isso. Vem fazer um tour aqui. Quem ainda fica nesse negacionismo climático, vem fazer um tour aqui na minha cidade. Eu achei que ele estava, assim, coberto de razão, porque não tem condição mais, né, de alguém ainda negar a crise climática? Não tem condição, Elô. Não tem condição. Inclusive, conversei com o professor Carlos Nobre hoje, que é um dos maiores climatólogos do país, e ele fala a respeito disso, a entrevista vai ao ar amanhã às 10h30 da manhã. A gente teve uma assinatura do presidente Lula nessa segunda-feira, um decreto legislativo que vai ser enviado para o Congresso Nacional para dar celeridade, para acelerar o envio de recursos para o Rio Grande do Sul. Esse decreto determina estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até o dia 31 de dezembro de 2024. Portanto, até o final do ano, né? A gente está em maio agora. Esse anúncio foi feito justamente, a gente está falando sobre essa união do presidente Lula também, com o presidente da Câmara e do Senado. Ele fez esse anúncio do lado, né? Ao lado do Arthur Lira e ao lado também do Rodrigo Pacheco. Informação agora que o portal UOL divulgou e a gente acompanha aqui também. Bastante importante. Uma bela lição do prefeito, né? Ele era do PT, passou pelo PDT do brisolismo e agora está no PSD do Kassab. Porque no PSD do Kassab tem gente de várias correntes ideológicas. Cabe todos esses políticos, né? Mas eu acho até importante que um prefeito de um partido centro-direita, centro, tenha esse posicionamento, né? A realidade precisa se impor, né? A realidade precisa se impor. Porque os bolsonaristas continuam praticando os maiores absurdos. Aí durante a pandemia, durante a pandemia já praticaram, durante a tragédia da chuva. É, o festival de... Você lembrou da pandemia? Porque o festival de negação, de negacionismo é muito parecido. Parecido. É semelhante com a pandemia da Covid-19. É negar a ciência, é negar todos os indícios, todos os sinais que vivemos uma crise climática, né? É isso que acontece. Eu queria só perguntar para a Helô. Ela falou rapidamente no começo, na primeira participação da Heloísa Villela, que não tinha água nem na base aérea de canoas. E eu disse aqui na abertura, Helô, eu conversei com gente em Porto Alegre, de bairros de elite, de classe média, classe alta em Porto Alegre, que a água acabou. Acabou a água no supermercado, acabou a água da caixa, e são edifícios com aquelas caixas gigantescas. Acabou. Não tem água para tomar banho, não tem água para cozinhar. Estão guardando um pouquinho para beber. Fala-se disso aí, qual é o medo que as pessoas têm? As pessoas, enfim, me parece que é o maior problema hoje aí, tanto em Porto Alegre quanto em canoas, né? É uma enorme preocupação, né? Eu conversei com o pessoal da base aérea, e eles me disseram o seguinte, a gente não pode ligar as bombas e botá-las para funcionar, porque elas estão cobertas de água, e elas vão pifar. Então, a gente tem que esperar a água descer para a gente voltar a usar as bombas para ter água de novo na base. Então, eles estão lá com um monte de garrafa d'água, tomando, servindo até para as pessoas, tomando cuidado ali com o pessoal que estava tentando sair aqui de canoas e servindo, mas tudo garrafa de água, porque não tem água. Entrei no banheiro, não tem água para lavar a mão, não tem água no vaso sanitário, não tem água, ponto. E aí, como a gente vive sem água, por quanto tempo isso pode perdurar? Porque outra enorme preocupação é o que vai acontecer essa semana, porque já existe uma previsão de uma chuva tão forte na quarta-feira que ela pode trazer uma quantidade de chuva muito semelhante à quantidade que eles já receberam em apenas um dia. Se isso acontecer com toda essa água já acumulada... Que já tem previsão de baixar em até 45 dias em canoa, pelo que eu estava acompanhando aqui. Demorar 45 dias? Pode demorar até 45 dias. 45 a 60 dias, segundo disse hoje o prefeito. Heloísa, quais são os seus planos para amanhã? Quando você estava na Palestina, a gente perguntava na Cisjordânia, para onde você vai, qual é o plano... Ou não deu tempo de fazer o plano ainda? Não sei se você vai a Porto Alegre... Não, deu tempo, a gente só não sabe se consegue, porque como eu estava conversando com vocês aqui, a realidade aqui é dura, então é difícil fazer as coisas. Mas o plano é pegar um barco e entrar nesse bairro para ver de perto o que está acontecendo, ver se ainda tem gente, acompanhar um resgate. Isso a gente está tentando fazer para amanhã, mas eu também pedi ao Ministério da Saúde que me coloque junto com uma dessas equipes que vieram comigo hoje no avião da Fábio, que são pessoas incríveis, que participaram do apoio lá quando houve o problema da Boate Kiss, participaram daqueles problemas na Serra, lá do Rio de Janeiro, são pessoas que têm muita experiência nas mais diversas situações de emergência. Então eu gostaria muito de acompanhar o trabalho deles também, mas isso aí eu não sei se vai ser possível. Eles se disseram assim, muito dispostos até a me levar com eles, mas eu preciso de uma autorização do Ministério da Saúde. Só que vai recado aí, ô Ministério da Saúde, estamos tentando, né? Não, vai ser interessante mostrar essa tropa aí da saúde em ação, até porque eu acho que a gente vai começar a ter casos de doenças muito pesadas, por conta dessa lama toda que vai ficar, então esse trabalho vai ser importantíssimo, Elô. Eu até... Eles fazem, Chico, eles trabalham em duas vertentes principais, uma é a emergência, outra é a vigilância, ou seja, assistência e vigilância. Vigilância é essa que você está falando, né? Cuidados com a saúde, todo tipo de doença e de epidemia que pode explodir. Olhar dessas pessoas que estão aqui, quem tem doença crônica, que precisa de remédio, trazer os remédios. As pessoas que perderam tudo não têm nem documento. Você já pensou? Tem que ser atendidas pelo SUS, tem que cadastrar esse pessoal tudo de novo. Tem que vir o Ministério da Justiça, tem que dar documentação. É muito mais trabalho. Em 10 minutos de conversa no avião hoje, foi o que eu entendi. É muito mais trabalho do que a gente imagina o que tem que ser feito, entendeu? Elô, o bairro que você vai tentar acompanhar os resgates amanhã é esse Matias Velho, né? Que é o bairro mais atingido em Canoas. Só para quem não é do Rio Grande... É isso, né, Elô? Se eu estiver errado, você me corrige, né? É esse mesmo. Matias Velho. Só para quem não é do Rio Grande do Sul, eu me lembro assim, Canoas é colado, né, com Porto Alegre. Então, teoricamente, daria para você chegar a Porto Alegre ou não tem como passar? Daí onde você está, não tem como passar até Porto Alegre. Só de barco, talvez. Teoricamente, em 20 minutos, eu estaria ali de carro, 20 minutos, meia hora. Acontece que a estrada para lá não tem como você ir. Então, existe um caminho alternativo que passa... Eu esqueci o nome da cidade agora. Enfim, aí na grande... Simão, não. Via Mão. Deve ser Via Mão, não? Via Mão, obrigada. E aí você leva duas horas e meia, três horas. Entendeu? É. Bom. Você dá uma volta enorme, tem muito trânsito, porque tem muita gente tentando fugir de onde está. Então, existe essa possibilidade se não melhorar nada nos próximos dias. A informação que a Ilô acaba de nos trazer, a gente já tinha aqui, mas lá do Rio Grande do Sul, previsão de muita chuva, no volume que já choveu na semana passada. Gente, com esse acúmulo que já está ali, vai ser uma situação bastante complicada para esse povo que está em abrigo, está espalhado por toda a... Agora, muita gente deixando o Porto Alegre mesmo. Tem muita gente de Porto Alegre, de Canoa, do Rio Grande, a cidade que você citou, contando um pouco aqui no nosso chat, contando a situação. Você citou o Rio Grande no começo. Rio Grande. E o William Santos fala que o local que você mostrou já está... já foi tomado pelas águas. É no sul da Lagoa dos Patos, então é para onde a água está escoando. A gente mostrou aqui no começo, Heloísa, o mapa. Aí, de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, a água escoa e vai lá para Rio Grande e Pelota. Então, estão dizendo que a água já chegou a Rio Grande também. De Rio Grande, relatando. E a Marlene Santana, ela conta que os familiares... Ela mora em São Paulo, os familiares dela de Porto Alegre estão vindo para a casa dela em São Paulo. É o que está acontecendo muito, porque as pessoas vão disputar daqui a pouco, vão disputar espaço para a Arena do Grêmio. Alguma coisa que sobrou no supermercado ou então irão se submeter, como toda a população, às filas para recebimento de água, de alimentos, etc. Mas até mesmo estrutura também, Chico. Por exemplo, a Arena do Grêmio, que tem desabrigado já, que já tem pessoas lá, ela não está mais comportando gente. Então, já tem que mandar para outros lugares. As pessoas também estão com esse problema para ter um lugar para ficar. A Arena do Grêmio, com o gramado completamente tomado pela água, a do Inter mais ainda, porque fica na beira do rio, como o nome já diz. E os centros de treinamento, enfim, a cidade toda. E a gente dizia, Heloísa, mas não sei se você conseguiu acompanhar, que a cidade baixa em Porto Alegre também foi invadida pela água, era um bairro que ainda não tinha sido inundado. E Menino Deus, que é outro bairro importante ali na região central de Porto Alegre. Enquanto a gente assiste, para quem está nos acompanhando, imagens feitas agora há pouco pela Heloísa Vilela, quando chegava a Canoas, com equipes da área de saúde, chegando para o atendimento lá na base aérea de Canoas, que é o único lugar onde os aviões estão conseguindo pousar, né? Gabi, Heloísa e Chico. Lembrando que o aeroporto, propriamente o Salgado Filho, em Porto Alegre, esse está debaixo da água também. Então, o lugar por onde conseguem chegar os aviões é a base aérea de Canoas, que é por onde a Heloísa chegou. Olha essas imagens, meu Deus. Que é justamente um dos mais atingidos também. Exatamente, exatamente. Gente... E a grande preocupação, pessoal, é que com essa chuva que vem aí, Porto Alegre pode enfrentar uma situação muito pior, porque a água que não escoou vai se somar que vem aí, vai ser uma semana difícil, viu? Vai ser. Vai ser uma semana difícil. Gente, falando em tudo isso, a gente está dando todo o suporte aqui no ICL, nesse momento de tragédia do Rio Grande do Sul. É muito importante. Enfim, a gente quer participar ativamente disso. Diversas organizações estão com campanha de doações para as cidades atingidas. As pessoas estão precisando do básico. O Elô estava relatando aqui. A gente também. Itens de higiene, água, alimentos. Então, Eduardo Moreira lançou o chamado hoje pela manhã, ao vivo, na primeira edição do ICL Notícias. O projeto que a gente vai se somar para participar ativamente é o Cozinha Solidária, que é uma ação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto para levar comida a quem está precisando. Então, se você quiser ajudar, é muito importante agora, você entra no site da campanha e faz a sua contribuição. A doação pode ser por Pix também, por e-mail, enchentes, arroba, apoia.se, que é o apoia-se, né? Então, enchentes, arroba, apoia.se. E a gente tem também, né, o nosso apoia.se, barra, enchente. É que agora trocou a tarde aqui justamente quando eu estava lendo. Mas você pode fazer aí, apoia.se, barra, enchentes, RS. Também você pode fazer a sua doação e apoiar, né, com marmitas. Enfim, vocês podem ajudar a levar comida para essas pessoas que estão precisando. A gente vai seguir aqui conversando a respeito disso, tentando entender também toda a relação dessa tragédia do Rio Grande do Sul com as ações humanas, né? No Má de Hoje, tem especialistas alertando a respeito do aquecimento global. Já há muito tempo, a gente vai falar sobre essa relação com as ações humanas com o Valério Pilar, que é professor titular do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL Notícias 2ª edição. Professor, está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Está ouvindo. Obrigado pela oportunidade. Eu preciso enquadrar aqui. Eu não estou conseguindo enquadrar adequadamente. É para o outro lado, professor. Que difícil. Agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim, tá. Te ouvimos e te vemos muito bem, professor. Sim. Sobre essa questão que tu estavas falando há pouco, em 2007, já tínhamos o relatório do IPCC que já alertava as sociedades, o mundo todo, sobre a necessidade de promover medidas de adaptação às mudanças climáticas. não só a mitigação, que é, enfim, a redução das emissões para que o clima não mude tanto, mas sabendo que, apesar dessas medidas de mitigação para reduzir as emissões, o clima já, naquela época, já estava mudando, já havia previsão de que mudaria e agora é evidente que já está mudando, que havia necessidade da sociedade se organizarem para que os impactos dessas mudanças não fossem tão danosos. Então, todas as sociedades deveriam ter se mobilizado para fazer isso. E o que que fez o Estado do Rio Grande do Sul? Vamos, então, analisar de lá para cá o que nós tivemos em termos de legislação ambiental no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, em 2012, nós tivemos a Lei Federal de Proteção da Vegetação Nativa em que estabeleceu que aquilo que já estava no Código Florestal, algumas questões foram ampliadas, por exemplo, ficou claro que todos os campos nativos, independente de ter floresta ou não, todos os campos, todas as áreas não florestais também têm que serem protegidas por reservas legais, por áreas de preservação permanente. Não há distinção na Lei Federal. O que que aconteceu no Rio Grande do Sul? Em 2015, houve um decreto estadual já no governo do Ivo Sartori que estabeleceu que proprietários poderiam declarar no Cadastro Ambiental Rural as áreas de campo nativo que estivessem sob o uso pastoral. Por meio isso, são praticamente todas as áreas privadas estando sob o uso pastoril, as áreas de campo nativo, poderiam declará-las como área rural de uso consolidada por supressão de vegetação nativa, o que é um absurdo. Do ponto de vista científico, técnico, não se sustenta. As áreas de campo nativo sob o uso pastoril são as mais bem conservadas. Ou seja, o uso pastoril para produção tecuária sobre campo nativo no sul do Brasil é benéfico para a conservação da biodiversidade. É uma atividade que é a vocação para esses campos, para essa região campestre do Bioma Pampa, sobretudo, e dos campos de altitude aqui no Rio Grande do Sul. E foi isso. De lá para cá houve um afrouxamento da legislação, uma tentativa concreta e aqui no Rio Grande do Sul praticamente não há reservas legais nas áreas de campo no Bioma Pampa porque os proprietários seguiram o que determinou esse decreto estadual que houve uma ação pública civil que teve uma liminar que determinou que o governo do estado não poderia aceitar declarações no Cadastro Ambiental Rural que tivessem esse tipo de declaração de área rural consolidada sobre remanescentes de campo nativo. O que fez o governo do estado? Simplesmente descumpriu essa decisão judicial e pior, aquilo que estava no decreto colocou no Código Estadual do Meio Ambiente aprovado em 2019 que além de outras medidas de enfraquecimento da legislação ambiental aqui no estado estabeleceu essa categoria esdrúxula de área rural consolidada por supressão de por uso pastoril da vegetação nativa. Agora, professor... O que é um absurdo. Professor, é um prazer tê-lo aqui ao vivo é o Rodrigo Viana falando. Fala, Gabi. Só informar para o pessoal que está nos acompanhando que a Luísa Vilela ela foi continuar trabalhando ali na região de Canoas por isso que ela não está mais aqui na tela com a gente amanhã de manhã ela volta com informações a respeito da tragédia no Rio Grande do Sul. Não, porque é uma situação assim, as coisas acontecem rápido ela teve que sair para ir atrás de alguma informação. Mas eu ia perguntar professor para a gente que está aqui distante querendo muito entender qual é a explicação para essa quantidade de chuva absurda? É esse uso inadequado do campo como o senhor começava a explicar aí com a possibilidade de derrubar e destruir o bioma pampa como o senhor explicava que é importantíssimo aí na região sul no Rio Grande do Sul especificamente ou é algo mais estrutural que tem a ver com a Amazônia com a mudança do regime de chuvas que vem da Amazônia e que por algum motivo está se concentrando fortemente no sul enquanto em outras áreas a gente tem seca a gente vê no interior de São Paulo cada vez mais seco e então o que que explica mais? O uso inadequado do campo com a derrubada do bioma ou a essa questão mais estrutural com as chuvas da Amazônia provocadas ou enfim pela Amazônia que mudaram o regime de chuvas mudou? Não o excesso de chuvas faz parte das mudanças climáticas globais o ano passado foi o ano em que os oceanos tiveram máximos de temperatura recordes de temperatura então esse excesso de chuva não só aqui em outras partes do mundo faz parte dessas mudanças que estão sendo previstas há décadas o que eu estava falando é que a sociedade não aqui no sul em vez de se organizar sociedade se preparar para essas mudanças e proteger a vegetação nativa porque ela diminui o escorrimento ela reduz o escorrimento ela faz com que a água infiltre mais no solo e escorra mais lentamente porque é uma barreira a mesma coisa nas beiras de rio as áreas de preservação permanente infelizmente além de 2012 não determinou que as áreas teriam que ser restauradas porque dependendo do tamanho da propriedade basta proteger 5 metros na beira de um rio isso não faz nada não protege a barranca do rio a beira do rio então as catástrofes que nós temos tido nos últimos anos elas se agravaram elas se agravam em função do uso do sol em função desse afrouxamento e desse não cumprimento da legislação ambiental no que tange a proteção das áreas de preservação permanente e da reserva legal professor hoje a deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul a Fernanda Melchiona ela deu uma entrevista para o ICL Notícias Primeira Edição e ela falou em negacionismo climático que tem o negacionismo climático e tem o negacionismo neoliberal eu vou pedir para a gente colocar esse vídeo aqui e na sequência vou devolver para o senhor para a gente poder comentar vamos assistir o negacionismo climático que a gente sabe que é a extrema direita que diz que não tem aquecimento global Trump bolsonarismo etc não é invenção da esquerda do globalismo mundial você sabe esse discurso perverso para aumentar o grau de exploração espolhação ambiental flexibilizar ainda mais as leis e o negacionismo neoliberal que reconhece não tal aquecimento global etc mas que não investe não investe na prevenção não investe na defesa civil não investe nos serviços públicos ao contrário privatiza esses serviços públicos que são não necessários em momentos como esse tão sucateados e mais do que isso fazem e votam leis para ampliar a flexibilização de leis ambientais e a devastação inclusive o meteorologista negacionista já foi ouvido numa audiência do Senado eu quero ouvir o senhor a respeito disso professor porque a gente está num ponto já ouvi por exemplo o professor da USP Carlos Nobre dizendo a gente está num ponto de não retorno em relação ao aquecimento global que geração a gente está deixando para essas crianças que estão aí quero te ouvir a respeito disso mas em paralelo a esse momento que a gente está vivendo de ter que ter políticas públicas para que essas pessoas sobrevivam a esse aquecimento global a esses eventos extremos climáticos a gente tem até parlamentares inclusive defendendo fake news dizendo que o aquecimento global não existe então além de ter que ter políticas públicas específicas para isso ainda tem que combater mentiras como se a gente não estivesse vivendo uma situação gravíssima então eu quero ouvir o senhor a respeito da gravidade do negacionismo climático e como é que a gente combate essa situação na realidade de hoje é evidente que o negacionismo climático ao não ao dizer que não que não é verdade que o clima vai mudar ele está mudando é evidente que está mudando mas as pessoas continuam acreditando e as medidas de adaptação elas não são tomadas não isso aí faz parte da variação climática que é normal não precisamos tomar medidas além daquelas que já estamos tomando é isso quer dizer a falta de medidas de adaptação tem origem nessa ideia de que não não vai mudar que nada isso aí teve enchente de 41 olha só mas só que foi em 41 e só agora teve outra e já teve já tinha tido outra no ano passado e nós tivemos uma seca extrema em 2003 no verão de 2003 quer dizer os eventos extremos como previstos pelos modelos climáticos eles têm aumentado a sua frequência e o que nós estamos fazendo para que os seus impactos sejam menores não em vez de proteger mais a vegetação nativa nós estamos lá na Câmara Federal aprovar um PL 364 em 2019 e deputado proposto proposto por deputados aqui do Rio Grande do Sul é uma vergonha o senhor lembra quem propôs professor o senhor lembra quem propôs exatamente foi o deputado Moreira e depois o substitutivo que ampliou porque era um decreto era uma projeta de lei que afetaria os campos de altitudes é um horror o projeto tirava os campos de altitudes da proteção do bioma da linda Mata Atlântica só que esse deputado Redecra aqui do Sul colocou um substitutivo propôs e venceu lá na comissão de ampliar isso para todos os campos sob o uso pastoril em todos os biomas brasileiros isso inclui campos aqui do bioma Pampa campos de altitude do bioma Mata Atlântica inclui Pantanal inclui campos do Cerrado inclui campos amazônicos inclusive todas as áreas não florestais praticamente inclusive na Caatinga quer dizer que é um horror quer dizer esse projeto de lei não pode ser aprovado então e qual era o argumento desses deputados ah não precisa desmatar já não tem floresta o que é um absurdo tudo que eu falei aqui sobre esses campos são riquíssimos em biodiversidade não é o fato de não ter floresta que eles são áreas degradadas é o contrário são áreas muito bem com altíssima biodiversidade são áreas que antecedem inclusive as florestas aqui no sul por muitos as florestas chegaram aqui há poucos milhares de anos os campos já estão aqui há muito mais tempo então é isso não tem razão não tem não tem não tem como argumentar não tem sustentação defender que esses campos não merecem serem conservados porque não tem não tem não precisa desmatar para plantar soja basta jogar herbicida né dessecar e plantar a soja plantar qualquer outra coisa ou transformar em 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 plantação de eucalito uma monocultura é isso é assim que estão tratando o meio ambiente aqui no sul e aí quando eu vi uma catástrofe dessa diz não não podemos politizar porque olha veja bem tem que salvar pessoas obviamente tem que salvar pessoas a catástrofe é imensa né mas esse negacionismo essas atitudes estão matando pessoas estão causando perdas imensas materiais e da vida das pessoas tem que responsabilizar todos esses políticos que propuseram essas esse enfraquecimento da legislação ambiental que importante essa sua fala professor quero agradecer muito a sua participação aqui no CL Notícias segunda edição o professor Valério Pilar é professor titular do departamento de ecologia da URGS um abraço e até uma próxima obrigado professor obrigado 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 pela oportunidade essa história de politizar é importante não vamos politizar é claro não vamos ficar fazendo guerra política partidária em cima das pessoas que estão sem casa isso não mas isso que o professor fez quer dizer tem uma explicação tem gente operando para que isso aconteça ou para pelo menos não combater a desgraça que está acontecendo então tem uma questão política exato é quando eu falo dessa questão não adianta o Artulira ficar posando de bolzinho e falando inclusive foi ele que falou não vamos politizar de autoridade federal foi o primeiro que falou não vamos politizar a questão gente o Artulira em Brasília ele trabalha para desmatar na prática é isso ele coloca em votação e ajuda e faz lobby dessa parte negacionista o desmatamento é uma política total então não vamos politizar vamos deixar o Artulira e o festival de cinismo olha onde deu a gente não politizar lá em setembro de 2023 olha onde que a gente está agora o Eduardo Leite hoje mesmo disse não a gente não pode agora apontar culpados a gente tem que sim cobrar responsabilizações um por um agora é o momento tá certo o perfeito Jorge de Canoas negacionistas peguem aí o avião se vocês conseguirem ou de carro sei lá ou de barco e vão lá conhecer Canoas debaixo d'água para saber se tem ou se não tem mudança climática no Brasil é uma boa é uma boa chance para isso falando em negacionismo vamos entrar agora na história das fake news enquanto o Rio Grande do Sul está vivendo essa tragédia das chuvas mortos desaparecidos vocês estão vendo aí diversos voluntários lutando todos os dias para ajudar a encontrar essas pessoas salvar vidas está rolando muita desinformação como sempre isso acaba acontecendo o uso político inclusive das fake news nas redes sociais uma delas uma dessas notícias mentirosas de que o governo do Rio Grande do Sul resolveu mutar os barqueiros que ajudam nos resgates olha só essa história que inclusive informação que foi desmentida oficialmente pelo governo uma outra que rodou no final de semana foi a de que o governo federal estava financiando o show da Madonna e ligando isso a falta de verbas das enchentes uma série que loucura eles pegam o assunto do momento porque era o assunto daquele momento em rede social era a Madonna pegam e juntam as velhas conexões de sempre da extrema direita pegam o assunto do momento juntam o governo federal e querem vender a omissão do Lula e do governo federal com isso eu quero chamar aqui um vídeo do ministro da SECOM o Paulo Pimenta porque o estrago foi tão grande que ele teve realmente que se pronunciar a respeito disso vamos assistir infelizmente eu preciso fazer esse vídeo para vocês eu estou perplexo gente com a quantidade de mentira com a quantidade de fake news com a desinformação e com os vídeos que estão circulando tentando criar uma narrativa mentirosa de uma ligação com o show da Madonna com a tragédia do Rio Grande do Sul eu não consigo entender como num momento como esse que a gente está trabalhando para salvar vidas tem gente que se dedica para produzir mentira sem escrúpulos gente o show da Madonna foi pago pelo Itaú e pela Heirik com apoio da prefeitura do Rio e do governo do estado a gente vai chamar aqui o André Graziano que é da nossa equipe do ICL Notícias inclusive está sempre nas nossas redes sociais e de olho nas redes sociais em geral acompanhando essas fake news ele tem também esse programa que algumas pessoas conhecem na rede social justamente para desmentir fake news André o que você tem visto justamente a respeito dessas fake news no Rio Grande do Sul o que a gente tem de mais grave acontecendo como é que essas fakes quais são as outras fakes que apareceram Boa noite Gabi Rodrigo Chico e a toda a nossa audiência é uma coisa muito comum que acontece sempre em situações de tragédia ou que causam grande comoção social como é o caso agora da tragédia no Rio Grande do Sul é a proliferação de desinformação que explora de fato essa comoção para se propagar como um artigo de pólvora a desinformação ela tem uma capacidade de se propagar muito mais forte do que a informação de verdade que inclusive dá trabalho para ser apurada para ser checada e por isso o jornalismo está sempre correndo atrás e talvez perdendo essa batalha para a desinformação uma das mentiras como você falou Gabi como você mencionou em relação a multa a voluntários que sem habilitação estariam pilotando embarcações ou lanchas ou motos aquáticas enfim e o governo do Rio Grande do Sul inclusive emitiu uma nota afirmando que essa informação não é verdadeira que não está sendo exigida habilitação desses pilotos que estão atuando como voluntários e que eles não estão sendo nem impedidos de pilotar essas embarcações e nem multados por isso ou seja tanto o jornalismo quanto o poder público correndo atrás da desinformação para tentar esclarecer a população uma outra desinformação que tem circulado também é que caminhões com mantimentos com doações a caminho das áreas atingidas estariam sendo parados pela polícia do Rio Grande do Sul e simplesmente impedidos de continuar a circular porque eles não teriam recolhido impostos e há pessoas com muita relevância nas redes sociais propagando esse tipo de coisa por exemplo o coach Pablo Marçal é um dos que propagaram gravou um vídeo dizendo que havia tido essa informação de que um caminhão com mantimentos foi impedido de circular por causa da falta de recolhimento de impostos e isso levou mais uma vez as autoridades tendo que além de lidar com a tragédia tendo que lidar com a desinformação o secretário da Casa Civil do Rio Grande do Sul gravou um vídeo o Arthur Lemos gravou um vídeo para desmentir essa informação e disse que não que esses caminhões não estão sendo impedidos de circular a gente tem um vídeo André é isso vamos assistir por favor fake news nesse momento difícil que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul passo aqui para dizer que é fake a informação que estão sendo retidas as doações impostos para a cobrança de impostos não não estão as doações estão passando isentas não há nenhuma cobrança de impostos agora é um absurdo esse Pablo Marçal é o cara que levou gente lá para o alto de uma montanha e depois tiveram que resgatar porque ele disse que iam subir na montanha já fez um monte de barbaridade exatamente ganha muito dinheiro com isso inclusive ele fatura em cima dessas mentiras esse é o ponto desculpa Chico sobre faturamento esse é o ponto principal engajamento e gera dinheiro exatamente nesse momento imagina o cara que fala que propaga que o barco sem autorização sem documento não pode salvar alguém ele está matando alguém está matando mas está gerando engajamento na rede dele para ficar maior e para ganhar mais dinheiro ele está ajudando a tragédia a ser maior isso é o cara que tinha que ser preso são duas coisas em flagrante e dois pontos que levam a essa situação que favorece a propagação da desinformação sempre é uma notícia uma característica muito comum de fake news que é um termo que foi muito politizado mas que é um termo que de fato conversa com as pessoas desinformação é uma coisa muito técnica é pura e simplesmente como as pessoas conhecem a fake news a fake news ela gera engajamento e isso gera dinheiro o conteúdo monetizado essas pessoas dependem disso além de divulgar a própria imagem baseada na desinformação divulga o conteúdo e as redes sociais pagam por isso ou parte das redes sociais paga por isso e também tem a disputa política porque além de conquistar dinheiro você conquista com a desinformação mentes e corações dentro dessa arena da disputa política quando você é um ator político e ouve Eduardo Bolsonaro propagando desinformação o próprio Pablo Marçal é um ator político também tentou ser candidato à presidência da república e há quem diga que pode ser novamente candidato agora ou tentar ser novamente candidato agora a prefeitura de São Paulo ele lucra politicamente com isso não é só financeiramente é politicamente também porque existe uma disputa política e quando você aponta para o seu adversário dizendo que ele está cometendo qualquer barbaridade que gera uma comoção gera engajamento em cima disso você lucra duas vezes financeira e politicamente também né quero aproveitar para dizer que quem deu corda para essa fake news da multa para os barqueiros foi o Eduardo Bolsonaro ele tweetou a respeito disso a gente tem aqui as imagens né do tweet que ele fez ele diz o seguinte sério mesmo que tem corpo de bebê boiando a autoridade exigindo documentação para o povo pilotar bote de resgate alguém me diz que isso não é verdade bom isso não é verdade não é verdade mas olha o truque olha o truque é o truque é o truque olha o truque irresponsável desse que se diz deputado não e assim uma outra coisa que ele espalhou o André e aí é uma outra característica às vezes é mentira pura e simples né e às vezes é uma meia verdade então você mostra uma imagem que é verdadeira e tira uma conclusão completamente equivocada por exemplo Eduardo Bolsonaro disse assim olha aí o Lula só foi para Porto Alegre cinco, seis dias depois a primeira vez que ele foi ao sul ele foi para Santa Maria sabe por quê? porque é a terra do Paulo Pimenta e é mesmo isso ele tem razão o Paulo Pimenta é um deputado com base eleitoral em Santa Maria acontece que quando o Lula foi a primeira vez Santa Maria era o epicentro era a maior cidade mais atingida porque não tinha chegado ainda em Porto Alegre o problema então o Lula foi a Santa Maria depois ele foi a Porto Alegre mas então ajuda a criar essa confusão joga e aí como é que você desmente isso? e mais uma vez a responsabilidade de um deputado federal ir às redes sociais onde é que está a comissão de ética nessa história porque um deputado federal que vai às redes sociais e diz alguém me diga que isso é mentira senhor deputado o senhor como um funcionário do Congresso Nacional deveria fazer essa checagem antes de publicar nas redes sociais porque essa imagem vai viralizar nos whatsapps bolsonaristas enfim um monte de gente vai achar que isso é verdade então assim não existe isso é isso que você falou né Chico é um recurso é um método para espalhar as fake news apostando na desinformação a aposta dele é essa isso agora olha não está tirando tem voluntário para caramba as pessoas continuam lá com seus barcos eu acho que dessa vez assim a impressão que eu tenho não quero me enganar mas eu estou vendo as coisas aqui a realidade está se impondo porque primeiro diz assim não é bobagem essa coisa do clima e aí cai um dilúvio e Porto Alegre está debaixo da água e o estado inteiro Rio Grande do Sul a gente tem imagens agora André da Lagoa dos Patos de uma cidade menor na Lagoa dos Patos impressionante a água já entrando avançando pela Lagoa dos Patos vai chegar lá Rio Grande Pelota já chegou e cidades menores sendo arrastadas pelas águas então a realidade se impõe a realidade está se impondo não adianta falar isso é bobagem que bobagem assim o estado está destruído não tem aeroporto não tem rodoviária não tem água não tem comida as pessoas estão fugindo parece uma cena de série apocalíptica nesse caso está se impondo e no caso dos barcos as pessoas estão indo lá estão ajudando ninguém está sendo impedido de ajudar então eu acho que a realidade está se impondo nesse caso mas é algo gravíssimo a gente tem que lidar com tudo ao mesmo tempo e o que está ficando muito patente também Gabi Rodrigo Graziano é que quem é político de verdade que numa hora dessa aparece para a luta para fazer comida para colocar a mão na massa o pé na lama está ficando muito evidente também para a população do Rio Grande do Sul e eu falo isso pensando exatamente no senador Mourão cadê ele senador paraquedista eleito ali no no embalo do bolsonarismo numa hora dessa desaparece sumiu sumiu não tem ação concreta não tem emendas para resolver problemas do Rio Grande do Sul não tem nada é um senador quase de ficção e Partido Novo e MBL que se mobilizam para espalhar um monte de notícia no mínimo duvidosa nas redes estão organizando Cozinha Solidária eu não vi nada sabe quem está Rodrigo MST e MTST estão organizados e a gente aqui no ICL é o ICL apoiando também as Cozinhas Solidárias é isso muito bem André Graziano muito obrigada por hoje querido um prazer te receber aqui no ICL Notícias 2ª edição ainda mais para falar de chamar atenção para um assunto tão importante que é a desinformação em meio a uma tragédia já não basta a tragédia que está sendo vivida pelos gaúchos pelos moradores do Rio Grande do Sul ainda temos as fake news eu só pedi para o André chamar tem um é o chama no zap que você faz manda no zap manda no zap que é de combate à desinformação também quer dizer ele faz isso com constância não é algo que foi feito agora para as enchentes então quem quiser pode ir lá também procurar valeu obrigado gente até mais até mais bom a gente vai falar agora com Cacai continuar falando a respeito da desinformação ele que vem conversar com a gente agora porque como cidadão a gente estava conversando aqui como é que você recebe uma notícia de fake news em desinformação em meio a uma tragédia como é que você faz para checar enfim e no meio jurídico o que se pode fazer eu estava agora mesmo falando do Eduardo Bolsonaro né Cacai boa noite para você a gente precisa responsabilizar essas pessoas né por divulgar a informação falsa quem dirá um deputado federal que tem uma responsabilidade ali ele no papel dele deveria ter essa responsabilidade né boa noite Gabi Rodrigo Chico uma alegria mais uma vez aqui para vocês olha chega a ser deprimente né assim o número de fake news que nós vimos desde que começou essa tragédia no sul é algo que atenta contra contra a humanidade mesmo eu fico muito impressionado e você coloca uma coisa interessante Gabi que é como responsabilizar essas pessoas que fazem isso como bem falou agora o André fazem isso para ganhar dinheiro fazem isso para ganhar projeção política fala um grupo específico isso que o Eduardo Bolsonaro fez aqui é uma coisa criminosa você fala em em comissão de ética da Câmara a comissão de ética da Câmara não funciona não vai nem sequer tratar desse assunto na verdade criminalmente é extremamente delicado você poder fazer imputações porque nós advogados especialmente nós advogados criminais nós temos uma preocupação muito grande de poder fazer uma tipificação muito exata daquilo que vem a gerar um processo penal em cima de alguém nesse caso específico da fake news dada a gravidade das coisas você imagina o seguinte o país inteiro o mundo inteiro de certa forma está solidário com o que está acontecendo no sul a gente nunca viu talvez uma tragédia com essa dimensão numa cidade tão grande como Porto Alegre e tantas outras ali e as pessoas fazendo essas fake news que se tiver uma interpretação rigorosa de alguns tipos criminais as pessoas poderão ser responsabilizadas por exemplo aquele aquele fato específico que você se referiu Gabi de ter tentativa de impedir que os botes cheguem para salvamento existe claro que não é uma questão fácil mas existe por exemplo um tipo contra a segurança do transporte fluvial existe um tipo penal artigo 261 que é qualquer ato que tenha impedido ou dificultado a navegação marítima ou fluvial de pena altíssima de reclusão de 2 a 5 anos de certa forma uma fake news dessa está sim fazendo com que a pessoa impeça de pegar um bote e salvar alguém é fácil fazer essa interpretação não é fácil eu diria que se não fosse numa situação tão dramática Chico como é que nós estamos vivendo no sul e você me perguntasse isso 10 dias atrás eu ia dizer não, não pode não dá pra fazer essa interpretação para responsabilizar mas acho que nós estamos numa guerra nós estamos num momento gravíssimo então você tem algumas outras questões que também eu diria que é uma interpretação elástica que eu só faria num momento desse atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública nós temos várias vezes as fake news que impede de funcionar o serviço de utilidade pública as mais diversas como vocês falaram aí como nós estamos vendo no dia a dia se você tem um deputado que faz uma fake news começa que vocês acabaram de mostrar e de ler que de certa forma desmobiliza desmobiliza o cidadão o cidadão está querendo participar e aí fica querendo não, mas eu não posso participar não quero doar porque a doação vai ficar retida por não pagamento de imposto ou então eu não posso participar porque por exemplo eu fiz uma gravação a pedido de alguns professores lá do sul e em muito pouco tempo tinha mais de 600 mil reais já depositado os professores me agradeceram mandando a minha até mandei para vocês para ver se vocês doavam alguma coisa também e o mais impressionante é que agora existe piques falsos de gente querendo se aproveitar isso é cruel é óbvio é cruel é cruel por isso que eu digo que num momento como esse olha eu sou um advogado garantista eu não gosto de falar e nunca em interpretação mais extensa para poder transformar e chegar ao ponto de dizer que a tal ocovação fez crime mas por exemplo eu estava conversando agora com o meu sócio Marcelo Turbai que é professor e ele dizendo Cacá e até mesmo crime de omissão de socorro na modalidade de participação por induzimento eu sinceramente se não fosse no momento deste que nós estamos vivendo eu não defenderia isso mas há que se interpretar sim porque se você faz você induz a pessoa a não fazer o que tem que ser feito o que ela queria fazer porque realmente como o Rodrigo disse as coisas estão acontecendo a mobilização é muito impressionante é onde eu recebi de pessoas do sul pedidos para que eu conseguisse ter acesso a empresas que vendiam botes porque os botes estão faltando para poder e os bombeiros teriam dito essas pessoas que me procuraram que os botes são essenciais nessa hora porque eles entram em qualquer lugar numa canoa maior às vezes tem dificuldade o bote ele passa em qualquer lugar eu pergunto se uma fake news dessa que o cara tem que dizer que o cidadão para dirigir um bote para fazer um salvamento se essa pessoa teria que ter uma carteira de arraes arraes é igual a carteira de motorista está impedindo a pessoa de ter a coragem de pegar um bote para ajudar a salvar no meu ponto de vista é um induzimento sim e é possível falar que essa pessoa de alguma forma praticou crime e omissão de socorro nessa modalidade tudo isso que eu estou dizendo aqui nós estamos agindo em momentos de guerra é inacreditável o que está acontecendo quer dizer as pessoas têm a coragem de falar sobre como esse essa fake news desse deputado federal filho do ex-presidente da república tem um espaço enorme é algo que além de constranger a todos nós eu acho que infelizmente tem que começar a ter as reações do ministério público eu digo mais um cidadão desse que diz que é necessário ter documento para dirigir um bote para fazer o salvamento ele está inclusive apto a ser preso em fragante pois é a ser preso em fragante qualquer cidadão do povo pode dar uma voz de prisão porque isso impede gente eu estou falando aqui de coisas que eu normalmente não falaria é uma coisa que nós estamos lidando é como se estivesse numa guerra o objetivo desses caras em cacai dá impressão porque o que que eles estão ganhando com isso eles estão ganhando a desmobilização eles estão ganhando a ideia do caos eles são agentes do caos já tem um caos eles estão desacreditando a história toda eles vão impedir doações vão impedir que se salve pessoas é isso mas assim é apostar é uma extrema direita quase que anárquica anti-estado nós estamos num momento em que o estado tem dificuldade para se manter atuante lá no Rio Grande do Sul todas as teorias do direito mostram isso como é importante você ter o estado organizado senão a gente retroage na própria ideia de civilização aí você está fazendo um esforço danado para manter isso e vem esses caras como eles fazem o tempo todo querendo instaurar uma espécie de caos uma anarquia ultraliberal desmantelar qualquer tipo de funcionamento da rede é só você ver é só você ver qual foi a postura do governo Lula o Lula ele não só foi lá no primeiro momento no primeiro momento pouco importa se o Leite é governador de outro de outro partido que é um opositor a ele e mais na segunda vez que ele voltou ele voltou com Lira e com Rodrigo Pacheco com o presidente do Bruno Brantas presidente do TCU ou seja não é hora de partidarizar a solidariedade ela é um dos eu diria que é uma das bases do urbanismo como um todo essas pessoas é uma coisa inacreditável eu estava lendo uma matéria a respeito até dessa questão das fake news é uma matéria das pessoas que fazem trote que passam notícias falsas e que ocupam com isso os bombeiros que ocupam com isso o SAMU então é tudo muito grave existe inclusive tipificação específica para quem passa um trote falso só que é dificil de você localizar essa pessoa eu em regra repito sou a favor de minimizar ao máximo as imputações criminais mas acho que isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul no meio de uma tragédia dessa dimensão olha eu estava falando hoje com pessoas que eu conheço que moram lá dá vontade de chorar porque assim a pessoa não tem água para beber não pode ligar a luz porque pode dar um curto circuito então assim depois teve um momento X em que ainda não tinha esse risco do curto circuito e que saiu fake news dizendo que quem encostasse na água morreria imagina o pânico que se cria é extremamente delicado eu acho que nessa hora o Estado tem que agir de uma forma rigorosa porque não se pode deixar que por motivos políticos por motivos monetários como bem disse aqui o André antes de mim que a pessoa está ganhando dinheiro e está fazendo julgando para um público específico politicamente tem que infelizmente tem que ser responsabilizado criminalmente é isso obrigada Cacai por hoje muito importante essa sua fala mais uma vez brilhante aqui o Cacai participando com a gente até semana que vem querido valeu Cacai obrigado obrigado a todos lá do sul que realmente a situação está muito grave obrigado gravíssimo a gente aproveita inclusive para atualizar os números a respeito da tragédia números atualizados agora pela defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul a gente tem agora subiu o número de mortes para 85 134 pessoas estão desaparecidas a gente tem 385 municípios desafetados e mais de 153 mil desalojados nesse momento são as informações que a gente teve agora Rodrigo e outra atualização importante de agora a pouquinho a Prefeitura de Porto Alegre decretou racionamento de água oficialmente eu comecei falando que o maior drama dessa segunda-feira é a falta de água então 85% da população sem acesso a água de 6 estações de tratamento lá em Porto Alegre 5 foram desligadas a última delas foi desligada hoje que foi essa que acabou gerando o inundamento do bairro Menino Deus e da cidade baixa então só uma estação funcionando com a capacidade reduzida não tem água não tem água para tomar banho não tem água para cozinhar quem tem água em casa está aguardando para beber é a situação em que as pessoas estão mesmo nos bairros que não estão inundados essa que é a situação não é só nos bairros inundados nos bairros que não estão inundados falta água acabou a água inclusive o executivo municipal disse que o que está funcionando nessa água distribuída tem como função só abastecimento e consumo essencial porque é isso 85% está ali a gente tem sem acesso a água 85% agora a gente tem essa informação aqui de momento bom gente chegamos aqui ao nosso final de programa eu quero lembrar você que a gente vai ter o ICL tanque que é o primeiro reality show do ICL que vai distribuir um milhão e meio de reais em investimentos para negócios impacto social a gente está falando tanto aqui sobre impactar socialmente as pessoas sobre como ter uma rede nesse momento de solidariedade por exemplo no Rio Grande do Sul tem sido essencial então a gente tem mais de 200 aliás mais de 1.200 projetos empresas que foram inscritos em diferentes categorias a gente tem tecnologia e inovação perdão saúde e bem-estar alimentos educação e cultura comércios e serviços estilos de vida e lazer construção e infraestrutura e demais projetos aqui agora é o momento da votação de escolher os participantes do projeto são 10 que vão ser escolhidos por um júri técnico e outros 10 por votação popular e aí que você pode entrar para participar então a votação vai ser liberada em breve no ICL tanque t-a-n-t aliás t-a-n-k perdão ponto com ponto br você pode ficar de olho e assim que possível votar no seu projeto favorito então projetos focados em social diga Rodrigo esses 20 finalistas vão para o reality show vão fazer isso vão fazer parte do nosso primeiro reality show é isso para esse grande prêmio que vai ser cada um mostrando meu projeto é melhor isso vai beneficiar mais gente do que o seu e por aí vai é um reality show de projetos sociais interessante interessantíssimo muito bom eu particularmente a parte que eu mais gosto é da votação a mais divertida de fazer ali a avaliação acho que tem tanto projeto bacana que vai ser difícil vai ser uma tarefa difícil para a nossa comunidade CL conseguir escolher bom a partir de agora você fica com espiritualidade na ação começa agora sete e meia com Frei Davi Kate Lima e Vitor Travancas a partir de agora você acompanha Chico Sá Rodrigo Viana boa noite meus queridos boa noite para a nossa comunidade CL que nos acompanhou e amanhã mais notícias com a Heloísa Vilela ao vivo de manhãzinha lá de Canoas e de Porto Alegre e de região porque a Helo está transitando ali em toda a região e vai trazer novidades e todos os relatos ao vivo do local de tudo que ela está vendo por lá obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até amanhã a partir das sete horas da manhã estaremos ao vivo com o Desperta tchau tchau até amanhã você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade pois é eu criei uma aula que tem exatamente esse nome tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade quer não dizer boa? a aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio uma quinta-feira às 8 horas da noite para você se inscrever é super fácil e rápido também é só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula vambora participar uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo vambora e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto